Em reunião realizada no auditório Leôncio Corrêa, a Prefeitura Municipal de Paranaguá montou um comitê para combater a dengue na cidade. Várias ações já estão sendo realizadas nos bairros, como a visita nas casas e em pontos comerciais pelos agentes de endemias. Palestras em escolas e empresas, assim como o carro fumacê, em parceria com o governo federal. As secretarias municipais de saúde, meio ambiente, assistência social, segurança, educação, ensino integral e a superintendência de comunicação estão envolvidas para combater a doença, assim como o mosquito que transmite a doença. O prefeito Edson Kersten, que é o presidente do comitê contra a dengue, pede o engajamento de toda a população. Isso é um dever do cidadão e todos nós temos que estar assim imbuídos nesse intuito de lutarmos contra a proliferação da dengue. Nós temos que lembrar que dengue mata. Inúmeros casos já ocorreram no estado do Paraná e em outros estados do Brasil. A dengue mata. E cabe a nós tomarmos todas as precauções e prevenções que devem ser feitas. E isso é fundamental ao envolvimento de toda a nossa população de Paranaguá. Vale destacar que mesmo sem chuvas, neste período do ano, devido à baixa umidade do ar, o ovo do mosquito leva dois anos para morrer. Desta forma, a Prefeitura de Paranaguá pede a colaboração de toda a população.